Essa galera não vai comer pipoca, hein? Exatamente. Jogaram as pipocas todas nos jogadores. Mas os jogadores nesse momento precisam de quê, Luiz? Precisam de apoio e tudo. Mas o Botafogo ainda está com essa possibilidade. E vai chover pipoca. Vai. Tem uns quatro ali preparados com as mãos cheias de pipocas. Uma das questões do Botafogo, dessa queda de rendimento, de resultado, é a questão emocional. De tomar o empate nos últimos minutos, de ter duas viradas ganhando de 3x0 do Palmeiras aqui, 3x1 do Grêmio. Então, essa é a questão emocional. O torcedor precisa estar ao lado do time para justamente ter essa recuperação, para que o Botafogo possa ter um bom rendimento, possa conseguir o resultado. E do lado do Cruzeiro também. Eu acho que o Paulo é muito equilibrado. Olha ali, olha a pipoca voando ali. O Paulo é muito equilibrado. Os meninos estão esperando ali, né? O time entrar em campo e não tem a proteção ali. Está bem decepcionado, voando pipoca. No Premier, você não perde nenhum detalhe.